Oi, oi, gente! Vim fazer hoje com vocês 5 produtinhos baratinhos pro seu bebê. Primeiramente, gente, eu estou esquecendo de falar no vídeo pra vocês deixarem o like, que ajuda bastante. Então já deixa o seu like, tá? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Então bora pro vídeo. Então, gente, eu vou falar das coisas que eu tenho, né, que eu uso no meu filho. A princípio, vou mostrar pra vocês. A única coisa que eu não tenho aqui é o lenço. Mas eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês também, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, fralda, gente. Gente, a fralda da Huds vermelha. Não sei se vai focar bem pra vocês. Essa daqui é a Supreme Care, mas tem uma vermelha também, que é quase parecida com essa. Tem um elástico também, só que ela tem uma linha aqui no meio, amarela. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou tentar botar a foto dela por aí. Essa daqui é parecida, só que a linha amarela é no final. É aqui do lado, né, na lateral, não no meio. Mas também essa daqui é ótima. Gente, não vaza nada com essa daqui, tá? Pelo menos no meio, o filho não vazou. O custo-benefício dela é ótima. Atrás ela tem esse elástico aqui. Que se o seu bebê for gordinho, como o meu, né, ajuda bastante. Esse tamanho aqui é o tamanho M. Eu acho bem bom. Um pouco maior que a minha mão. Super funciona pra mim. E esse pacote aqui vem com 24 milidades. Vai de 5 quilos a 9,5 quilos. O meu filho, como tem 4,8 quilos, ele tava usando tamanho P. Mas é a mesma fralda, tá? Então, o custo-benefício dela aqui é muito bom. Ela tá custando aí uns 30, 35 reais. Pelo menos foi isso que eu vi nos americanos. Tá? Então, o primeiro item é esse. O segundo, que também é um baratinho. Que, na verdade, era mais barato, né? Porque agora deu uma aumentada. Não sei o que aconteceu aí no mercado, que agora aumentou. É o sabonete da cabeça aos pés, da Granado. Esse é da cabeça aos pés? Não sei. Tem um que é da cabeça aos pés, mas esse aqui não é. Esse daqui é saborista e relaxante. É a mesma coisa, gente. Tanto eu tô usando na cabeça, quanto no corpo inteiro. É a mesma coisa. Pelo menos pra mim, ele funciona assim. Esse é de camomila. Muito bom também. Mas eu também gosto do erva doce, que eu também mostrei no vídeo meu no TikTok. Se você não me segue, vai lá me seguir no TikTok. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E tem que fazer meu merchan, né, gente? E, gente, esse aqui é vida. Muito, muito bom. Eu uso ele. Sério, ele é top. E ele custa, em média, por aqui, quando tá na promoção, é 14 reais. Mas o preço normal dele agora tá 20 reais. Ele vem aqui com 250ml. Ele é muito bom também. Ainda não testei o do Johnson & Johnson. Todo mundo fala que é bom. Mas eu vou comprar também pra testar. E falo com vocês, tá? Mas esse aqui também é ótimo. Se você quer investir em uma coisa baratinha e boa pro seu filho, esse aqui também é bom. No terceiro, eu vou deixar a foto aqui. Que eu não tenho mais ele, porque eu joguei fora. Tava guardando o pacote pra fazer um vídeo. Eu fiz o vídeo e joguei fora, mas eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem. Que é o lenço recém-nascido da Huggs. Gente, ele é muito bom. Muito, muito mesmo. Ele é molhadinho na textura certa. Não é muito molhado, mas também não é muito seco. E a textura dele, né, do paninho, é muito macia. Então, não machuca o bebê. Vale a pena o custo-benefício dele. Porque vem com 48 folhas e cada folha sai a 20 e pouquinhos centavos. Então, acho que vale a pena pelo preço. Se você comprar um mais barato e a folha ser adiante. Tem aquelas folhas que você puxa assim, a folha rádio. Então, é tipo isso. Não adianta você comprar um lenço barato. E acontecer isso. Tem que comprar um lenço médio. E o lenço ser bom, tá? Então, vou deixar a dica aí pra vocês. O meu filho não teve nenhuma alergia tanto ao verde quanto ao dourado. Eu não sei se tem outras cores. Eu acho que tem roxo também, se eu não me engano. Mas eu usei o verde e o dourado e deu super certo por aqui. Agora, o queridinho, gente. Olha, esse remédio, ele tem o meu coração, sabe? Porque foi assim, de imediato. Eu dei meu filho e logo as cólicas dele não passaram totalmente assim. Mas melhorou muito, gente. Ele conseguiu dormir super bem. Ele ficou uns dois dias sem reclamar de dor. Com esse remédio aqui. Ele é colicalme. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, né? Já vou adiantando. Porque esse aqui tem uma pegadinha. Ele não é barato, gente. Ele não é barato. Mas assim, eu quis mostrar pra vocês porque vale o investimento. Depende do estado, da cidade também, o valor. Mas vale o investimento se você quer ter paz no seu coração com o seu filho dormindo. Porque eu já usei o coliquide, já usei floripa. E nada disso adiantou no meu filho. Coliquide também não é barato não, né? Colidiz, não sei se estou falando certo. Também não é barato. Mas esse aqui foi um investimento, mas vale muito a pena. Então eu queria deixar essa dica aí pra vocês. E o último, não menos importante, é o talco da Granada. Gente, muito maravilhoso esse talco. Ele tem um cheiro perfeito. O preço dele é acessível. Eu acho que de todos os talcos das marcas de bolsa, tipo Johnson & Johnson, nesse patamar, esse aqui é o mais barato, que é o da Granada. Eu tenho o lenço umedecido dele também. Eu não testei ainda, eu vou testar e conto pra vocês, mas o talco é simplesmente perfeito. E eu peguei só 12 reais nesse talco aqui e ele tá durando a vida. Meu filho vai fazer dois meses e ainda não acabou. E eu só uso talco, eu não uso pomada por enquanto, porque ele não teve nada disso. Eu também não gosto de pomada, não teve essa dura, então eu estou usando só talco. Mas já já vou passar pra pomada, esse é assunto pra outro vídeo. Mas o talco é simplesmente perfeito. E eu comprei na promoção da Amazon, que tava 2 por 20 reais. Cada um saiu a 10 reais, então assim, mais perfeito ainda. Então é isso, galera. Esses foram os produtinhos, tá bom? Tentei mostrar pra vocês o que eu mais estou usando no momento. Vou testar outros produtos também, que aproveitar que o meu filho agora vai fazer dois meses e já vou testar algumas coisas que eu já acho meio duvidoso pra falar aqui pra vocês, tá? Então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.